Vamos lá pessoal, tô de volta em Resident Evil Village Pra colocar o medalhão que ficou faltando e vermos o que tem por detrás dessa porta Agora sim, ó Já tínhamos feito o resto do puzzle aqui Que lugar é esse, cara? Eu não desceria aqui sem arma Nem fodendo Bom, não tem o que fazer a não ser descer O poço que apareceu O poço que apareceu No filminho Apareceu isso aqui Apareceu tudo e apareceu o poço É sério, Ethan? Que tu vai descer o poço, cara? Sem nem ver o que tem embaixo Chave de força Quando a gente subir vai ter alguém Vai ter alguém aqui em cima Desculpa, criança Que tu vai descer? Tchau Tchau Foi tão certo. 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 O que que é isso? Que espécie? Morri? Que espécie de bicho é esse? Que espécie de bicho é esse? Eu fiquei meio assim. Não sabia se... Eu só fiquei sem reação. Tipo... Tá. Essa foi a nossa segunda morte. Por vacilo, assim como foi a primeira. Que vocês acompanharam. Subestimei o... O bicho. Só isso. Eu acho que... Eu acho que vou ter que dibrar ele aqui. Que bicho... Que bicho... Bizarro. Ridículo. Estranho. Cara. Bebê. Um bebê monstro. Um fusível. Um fusível. Ok. Onde... Onde iria achar no fusível. Tem uma porta que eu não abri. Eu tenho um negócio novo agora. Que é a parte da... Da... É aqui, ó. Isso não tava aqui, cara. Tá? Cara. Aquele bicho... É. Eu... Tipo... Eu não sei. Eu meio que... Queria saber o que que ia rolar com ele. O que que ele era. Aí eu... Tá. Ok. Eu acho que... Acho que eu não vou encontrar item aqui, cara. Eu vou só tentar dar uma ruchada um pouco. Esconder-se. Tá. Vai rolar alguma coisa aqui que eu vou precisar me esconder. Beleza. Fusível. Será que o... Bebezão vai vir aqui agora? Eu vou esconder dele aqui. Mano. O que que é aí? Tá rolando, cara. Cara. Aquele bagulho de se esconder vai servir pra alguma coisa. Tenho certeza. Falei? Falei que ia servir pra alguma coisa. Caralho. Que susto da porra, mano. Falei. Ha. 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 Ele vai entrar aqui Levanta gente, levanta porra Que isso porra Não Falta o bicho quebrar madeira aqui Ser bicho quebrar madeira aqui é desumilde pra caramba Cara, essa... O fato da câmera ser assim A luminosidade dessa parte do jogo é muito precária Muito, muito precária O que? Acho que eu mosquei, o caminho não é pra cá, o caminho é pra cá É, o caminho é pra cá mesmo Chama esse... Chama isso aí, parça Morri Hum, coloquei o fusível e não rolou nada Puta que merda, cara Não vou conseguir atrasar muito esse bicho Será que eu tenho que esperar o elevador? Eu não sei, cara Mas... Não dá nada P... Puta, que pariu Abriu o elevador Que bicho feio, cara Ele assusta, mas tipo Ele me põe muito medo Ele me assusta, porque ele é lento E enfim Essa parte Tá, mano, tá tudo muito estranho Já tô nessa casa faz tempo O que que tá rolando, cara? É a sua vida, hein? Tenta só me encontrar Ela subiu Cara, essa parte aqui sem arma Tá muito bizarra, cara Eu vou dormir com as vezes Essas risadinhas na minha cabeça, cara Morri? Eu tô perdendo dano Porque eu não achei ela, pô Morri Cara, eu perdi muito HP Porque eu não achei ela Tá, então eu tenho que achar Essa Ah, eu não consigo entrar aqui, cara Eu tenho cura? Eu não tenho cura Eu posso me proteger, tá? Ok Eu posso me proteger Cara, eu pisei em cima da boneca Eu achei que ele ia estar voando, flutuando, sei lá Vou olhar mais o chão agora Vou olhar mais o chão agora, velho Olha aqui, ó Agora o chão quebrei lá Tá, a cor tá voltando a aparecer Acho que ela tá perdendo a força Ela tá aqui, não Acho que ela tá pra cá Vou olhar sempre pro chão E vou olhar aqui da última vez Não vai Esse lugar tá fechado aqui Eu tô cismado Que pode tá aqui, cara Cara, essas bonequinhas Morrer Morrer Eu já tô no laranja Nossa, agora Se eu não achar, morrer Eu já tô na bosta Tá aqui Você nunca vai conseguir sair daqui Que isso, a ver se eu tenho A boneca tem um negócio Seu idiota O que você tá passando com meus amigos de fogo? Acabou? Mia Vou resolver tudo O que? A mulher meio que Fez um Não é um holograma Ela Incorporava na boneca Cara Lembrou um pouco a Evelyn Isso aqui é uma chave Tem a chave lá Lá perto do Duke Tá Combinado com a chave de quatro asas Combinou Então ela é responsável por tudo isso? Já foram dois Caraca, mano Tá, já lutei tudo aqui Só ir embora Por que que tá meio vermelho em volta? Ah, porque eu tô quase morrendo, né? Tá, tá explicado Vou ter que usar uma cura aqui Como é que tá? Ainda tenho uma vida Caramba, mano Gostei Gostei, gostei Assim, é Parte muito Até agora Essa parte toda do jogo Até agora que eu tô A parte Da Benevenuto, né? Foi a mais Macabra, cara Disparado Disparado Primeiro porque você fica sem arma Porque O puzzle foi legal também Mais complexo até agora Eu achei Muito boa essa parte Muito boa Cara, jurava que tinha visto um item no chão Agora a gente vai voltar aqui Todo Tem um tesouro aqui em cima, é isso Ah, não Eu vou já colocar boneca Cadê a boneca? Não posso pôr boneca? Aqui tem um item pra colocar Eu achei que dava pra colocar boneca Bonequinha aqui, tá ligado? Tem alguma coisa aqui pra gente poder pegar nessa boneca? Não Beneviento, perdão Não é Benevenuto Não, é Beneviento É Beneva alguma coisa É, aqui eu acho que é Uma lápide Pra completar Eu não tenho essa lápide, então Talvez ainda vai ter que voltar aqui nessa área Tem uma Aqui na parte da Uma casa que eu não fui ainda Quer dizer que ainda tem item Agora liberou aqui Antes eu não dava pra ter vindo aqui Antes não Erva Ok Liberou uma boa parte aqui Um bicho aqui Um bicho diferente aqui Eu vou pegar um espaço Apareceu quantos Apareceu Tem uma gaiola aqui Nossa, um bicho ali debaixo da terra Pô Nossa, mas são muitos Pô Eu acho que não dá pra matar esses bichos É só o que eu acho Não consigo correr Olha só o que eu vou fazer Tá bom Olha só o que eu acho Usei a cura sem querer Tá Casua W Que é uma spaz isso? Uma outra shotgun É isso? Caraca Deixa eu ver essa outra shotgun Eu achei que a gente não ia achar mais shotgun Examinar 720 de poder de fogo Essa aqui tem quanto? Essa aqui acho que vai ter menos 760 Com certeza Ela é mais forte Com certeza Ela é mais forte Tá Ok Tá Deixa eu quebrar Isso aqui agora Tá Aquela parte lá É uma lápide O que leva pra onde É só um Um túnel Que não leva pra lugar nenhum Aqui leva pra outro Vamos ver Será que é a lápide Da mulher Será que é a lápide Dela Tá em outro lugar Que não aqui Tomara que esteja aqui Cabeça Tá Eu tenho a boneca Pra combinar Barra de espingarda Foto de uma ave estranha Essa aqui foi a ave azul Que eu matei lá Essa casa ainda tem item Essa casa aqui Tem um puzzle Outro puzzle desse Chave Nossa É lá na Vila Lá na Muito longe Cara Vamos dar essa chave aqui 10 de novembro Agora A senhorita Dona É filha Adotiva Da mãe Miranda Nunca estive Tão feliz Na vida Desde pequena Ela sempre foi temida Pelos outros Devido a cicatriz Do rosto Depois da morte De seus pais Ela se trancafiava E só conversava Com a Andy A boneca Que o pai fez Sempre serei grato Pela compreensão infinita Da mãe Miranda 27 de novembro A senhorita Dona Parece feliz Pode ser imaginação Mas sinto Que sua boneca Andy Está mais cheia De vida Do que antes Ela veio ao jardim Hoje E usou a Andy Para falar comigo Tivemos uma Ótima conversa Algo sobre receber Uma dádiva Da mãe Será 29 de novembro A senhorita Dona Me deu flores Amarelas E pediu Que eu as plantassem No jardim Eu as plantei Em frente Ao túmulo Da Lady Cláudia Não sei se foi O cheiro Das flores Mas tive Tontura Depois Como num sonho Vi minha falecida Esposa Contei isso Para a dona E ela ficou Muito animada Ela me disse Para ir até a casa Ver ela de novo E falou Que eu podia Ver minha família Mais uma vez Não sei o que isso Significa Mas ela foi Muito gentil Ok Aqui tem um save Vamos Aproveitar E Preciso colocar Alguma coisa redonda Aqui cara Só que Até agora Eu não achei nada Esse aqui é o segundo puzzle Já Assim Deve ser para pegar Lápide Não é Não É mais um cristal Esse aqui é Para vender no Duke Cara Eu não achei esse item Não achei esse item Até agora Não sei se tem Por aqui Escondido Na casa Pela Bola redonda Bola quadrada Não tem Só no Kiko Também Mas beleza Aqui ele vai mostrar Que tem um item ainda E É isso Tá Tá vermelho ali Por causa do item Que eu não tenho Para conseguir Desencar o puzzle Mas ficou faltando A lápide Lá da Beneviento Eu não consegui Tem umas gárgulas Aqui embaixo Isso não é bom Achei que elas Só Habitavam O telhado do castelo Putz Vamos pensar Matar esse bicho Aqui Vamos matá-lo Uma coisa Que me incomoda Bastante Que o bicho Vai Ó O bicho Toma o hit E ele vem andando Para frente Cara Isso é bastante Estranho Cara Bem que esses Caras Podiam dropar Lá Caraca Quanta gaiola Aqui Por que Quanta gaiola Opa O bicho Toma o hit E vem para frente Cara Quanta gaiola Aqui Cara Opa Caraca 3000 lei Caramba Muita grana Tá Peguei Um item Verde Aqui Beleza Vamos matar Esses bichos Talvez Eu vou testar Essa outra Shotgun Cadê Vou testar Essa outra Shotgun Vamos ver Qual que é A dela Certeza Certeza Que ela Atira Bem mais Rápido Do que A tira Nossa Do que A tira Do que Demais Seu cara Nas costas Vambora Do que Ah, aqui eu coloco o... Os frascos, ó. Ó. Hum, legal, bacana. Que merda é essa? Quando eu coloco, eu vou ter uns lápis... Da mãe Miranda, é isso? Deixa eu ver de novo. Vemos as imagens da mãe Miranda? Agora não veio, foi só a primeira vez. Ainda falta mais dois. Agora eu posso abrir essa porta aqui, coisa que eu não podia antes. Aqui embaixo tem uma porta fechada aqui. Agora eu consigo abrir também. Tem um animal aqui ainda. Nossa, o mapinha é bem completo. Bem completo. Deixa eu primeiro falar com o Duque aqui. Isso lhe parece familiar? É, né Duque? Agora tu tá querendo... Arranjei novos itens para você, senhor Winters. Maletona. Aprenda a fazer projetos explosivos no menu Criar. Ganadas de luz. Ok. Caraca. Peça personalizável para escopeta. Reduz bastante o recuo. Acho que escopeta não precisa de recuo, né cara? Reduz bastante o recuo da pistola também. Não precisa muito. Reduz a oscilação da arma. Isso aqui é interessante, mas custa 20 mil. Bem salgado o preço. Eu vou vender a nossa shotgun e vou ficar só com a outra, pessoal. Ela é bem mais forte. Cadê a shotgun? Essa aqui, eu vou vender essa shotgun, mano. Selecione suas armas com atenção. Esse aqui, será que junta com alguma coisa? Acho que não, né? Beleza. Vendemos tudo já. O que precisava. Agora vamos upar... A shotgun, nova. Essa modificação pode ser feita num instante. Beleza. O rifle, pessoal, eu vou upar capacidade, tá? Aqui, ó. Porque eu estou sem bala de rifle. Então, quando eu upar capacidade, eu vou ganhar 8 balinhas. O quê? Ah, tudo bem. Acabou. Eu acho que eu vou achar outro rifle também depois do jogo, mas... O jeito que tá indo, as paradinhas. Tá, beleza. É tudo um investimento, Ethan. É... Eu poderia... Quero tentar aumentar minha vida pelo menos de forma razoável. O que que eu preciso? Aqui, ó. É... Quatro peixes. Duas aves. Duas aves. Três de carne. Eu não tenho três de carne, velho. Três de carne. Quatro aves. Aves, eu acho que... Eu não sei se... A galinha é ave, mano. Aqui nesse jogo. Mas tem galinha aqui pra gente matar, velho. Eu vou descer um pouco aqui agora. Pra dar uma... Aqui, ó. Eu posso descer lá e... Deixa eu ver. Eu vou descer aqui, pessoal. Tem alguma... Eu peguei aquela chave do... Do... Do violão também. Ela falou que era de alguém, lembra? Agora... Aqui tá aberto? Eu poderia estar, né? Tem que dar... Mó rolê. Eu já peguei o item aqui. Já. Aqui foi o primeiro que eu peguei. Ó, mais perto. Cara, eu só queria achar aquela... Aquela parte redonda do... Dos puzzles lá, mano. Não acho essa parte, cara. Tá. Estou aqui. Eu vou descer... Full direito aqui agora. Aqui, é. Eu não... Essa porta aqui... Um tempo atrás tava fechada, hein? Tanto que eu não peguei os itens aqui. Ó, tem muito item, eu diria. O curso de pelúcia. Tem muito item aqui. Um item aqui embaixo, aqui ó. Tá, ok. Aqui eu peguei tudo. Não, mas tem coisa aqui ainda, nessa casa. Nessa house. Essa aqui que eu usei aquela chave? Não. Olha, parece aquela parte que a... Que a velha... Que a velha... Tecia o negócio. Com essa parte aqui, pra... Agilizar o processo. Aqui não tem nada de item. Não dá pra subir, nem nada. Ok. Eu tô tentando pegar alguns... Tesouros. Deixa eu virar direito aqui, eu consigo andar. Ó, tem um negócio pra quebrar aqui. Eu não tenho negócio pra quebrar, não. Preciso ir do outro lado aqui, cara. Nossa, eu vou ter que dar uma... Puta volta até chegar nessa galinha aqui, cara. Dá uma puta volta. Mas o item passa aqui? Será, cara? Nessa frestinha aqui? Espero que sim, velho. Eu acho que ele não passa aqui nessa frestinha não, pô. Tem um espaço aqui, mas o item não passa aqui, ó. Eu vou ter que subir tudo, será? Vim até aqui e descer? É isso. Nossa, tava nascendo bicho aqui de novo, velho. Será que dá pra voltar full pro castelo de novo? Tô com a minha dúvida. Eu não sei se vou precisar ir mais pro castelo, tá ligado? Tô com a minha dúvida, mano. Forte o bicho, viu mano? Ô, essa faca é muito... Braca mesmo. Tá. Deixa eu pegar o... Poço que tem aqui. Tô fazendo esse final aqui, pessoal. Pra poder Aproveitar esses postos aqui Que a gente Pular com dois orifícios Tá, esse aqui é só um Colecionável, não vai mudar nada No rolê A galinha tá lá pra baixo Se quiser na galinha eu vou ter que descer tudo aqui Tá muito longe a galinha Tem uma casa aqui que eu não peguei tudo também O que tem mais será que tem aqui, véi? Olha que ainda tá vermelho, mano Caraca, a gente voltou tudo, mano, olha Que bizarro, mano Mas não dá pra descer, mano, aqui, ó Vou dar Mas dá, pô Vou matar essas galinhas aqui, pessoal Não tem bala de pistola Pô, gastar bala de shotgun pra matar a galinha é triste, né? Eu gosto de matar na faca, né? Na real É isso aqui É isso, matei a galinha A casa aqui tem item Mas eu não localizei Beleza, vambora Vamos Vamos aqui em cima Apesar que tem umas coisinhas pra eu abrir aqui, velho Casa do Lutcher Eu não sei onde que é a casa do Lutcher Lembra? Será que essa aqui é a casa do Lutcher? Não lembro onde que é a casa do Lutcher, cara Não lembro Eu lembro que tinha uma Eu fui numa casa que tinha uma portinha, lembra? Aqui tinha uma Um violão, né? Não importa, tinha não Tinha um violão Tá Aqui tem mais Mais aves Olha uma cabrinha aqui Tava destruindo a faca Dá 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 pra abrir um item aqui, não Espero que tenha um item muito bom aqui, velho Recompensado Ter vindo aqui Trancada pelo outro lado Bizarro, eu diria Peguei Peguei isso aqui Pô, a galinha tá ali dentro da terra? Foi isso que eu percebi? Não, ela veio pra cá, pô Mas ela deu uma ruxada louca ali, velho Fuga da galinha de novo, ó Caraca Eita Tu é ruim de peixeira, hein Não sei qual que é o hitbox da galinha, velho Caraca Que bizarra essa galinha, velho Morre logo aí, tia Beleza Tudo isso aqui só pra isso? Só pra isso? É Beleza Tem mais um poço lá, lojão Pronto de um outro baú Vou subir tudo isso aqui Nossa, tem umas gárgulas ali Será que aqueles bichos vão aparecer de novo aqui, mano? Deixa eu aproveitar e equipar essa Essa shotgun, cara Não, não Não é isso, não Quero pôr o atalho nela, pô Aí Tô indo pro caminho certo, pô Ah, vou ter que lutar com um gárgula aqui Eu não queria fazer isso, não, pô Se elas droparem uma coisa boa ainda compensa 1.200 lei O item aqui tem que valer muito a pena, velho Eu acho que não vai valer, tá ligado? Eu não entendi que baú é Que baú é esse aqui Amarelo, tá aí no mapa aqui O que é esse aqui? Ah, aqui, ó Projeto explosivo Era isso? Não É esse aqui, ó Pular da Luísa É isso Era só isso pra eu pegar? Era Corre, corre, item Corre, não vale a pena muito, não É, isso aqui é só colecionáveis Não tem nada de... Ah Nossa, eu passei full, tá? Queria ter pego aquele poço lá Mas não vou conseguir Olha, Lever, pessoal Vambora, mano Não consigo sair daqui Cansei de pegar colecionáveis Vambora pra jornada nossa Tem mais um Tá Vamos subir aqui Porque é aqui que a gente tem que ir, ó Aqui, ó Lá pro altar Lá que eu vou conseguir achar as partes do... Do bagulho Cara, parece que o Itam... Deve ter a opção aqui de empurrar pra frente E o boneco já correr Seria bem... Top, eu diria Eventualmente quando eu passar aqui de novo Eu dou mais uma procurada de novo nos itens Aqui Agora eu posso abrir Tem um feto aqui também Ele se trancou Nova área Nova área mais ou menos Que eu já... Tem umas áreas que não tem loot aqui pra baixo Ó Que isso, mano Cadê a shotgun aí, Itam? Tá dando pesadinha no bicho Caraca Agora vai sobrar pra mim e matar o bicho, né? Tchau Tchau Caraca pai Meu amigo O bicho é forte mano Os ferimentos são graves, não vou durar muito mais Consigo ouvi-lo se mexendo lá fora, mal notou os tiros que dei Parece que está brincando comigo, não, não é um lobo Só que eu não vou me entregar, não Se chegar a um molho de água, dou um jeito, consigo te proteger tão perto Droga, que frio, as pernas não funcionam Desculpe Luiza, desculpe por tudo O cara não tancou também Aquele bicho ali era muito grande Eu podia ter feito umas barricadas aqui, não, não podia Que gosma verde é essa, cara? Tem algum item aqui para a gente pegar Tá, essa casa aqui não tem mais nada Vou descer Esse buraco aqui, cara Aqui não parece aquela parte que a gente fugiu dos bichos? É essa parte mesmo A gente fugiu daqueles bichos, lembra? Bem, bem no começo É essa parte mesmo Como sempre, jogo sempre com isso, né? Tá, beleza Eu abri aqui, mas Isso aqui é uma... Isso aqui é uma ponte Parece ser uma ponte aqui Tá Mas tá diferente aqui agora Essa parte... Coisa verde aqui não tinha antes, pô Essa parte verde não tinha antes, não Esse negócio verde Ou eu não reparei, tava tão... Estava tão concentrado em fugir do bicho Aqueles bichos aquela hora que... Nem me toquei Beleza As cerquinhas aqui atrapalham bastante, pô Porque... Tu chega aqui... Aqui não dá... Você não consegue passar por outro lado, véi Tem que dar uma puta volta Dá pra abrir isso aqui? Não Tem que... Tem que dar pra passar por aqui Aqui também... Uma casinha só com uma entrada É... Eu queria vir pra esse lado aqui Só que... O Ethan... Ele anda na água, o Ethan? Será? Ih, anda Aí sim, pô Aí vai dar certo o que eu queria fazer Ó... Tem umas coisas diferenciadas aqui, pessoal Tem umas coisas diferenciadas aqui Essa parte aqui tá trancada... Por esse lado? Tá trancada Mas aqui eu posso abrir, ó... Como é que tem de bom aqui? Estrancou Lança granada Não há espaço suficiente no seu inventário Descarte itens necessários Ou reorganize o seu inventário Mova os itens Deseja descartar pra direita Não... Espaço eu tenho, cara Não, não, tá... Como que eu faço pra mover? Quadrado Eu consigo organizar aqui Eu tenho que... Eu tenho que usar essas carnes aqui, pessoal Senão vai tá... Vai ser osso, cara Mano, isso aqui... Arrumando maleta Quando você fala em arrumar maleta O que que você pensa logo de cara? Tu pensa no... E4, né, cara Ó... Tem uma coisa mais... E4 que isso aqui, cara? Ué? What? Eu arrumei o negócio à toa? É isso? Aí eu não tô entendendo o que tá acontecendo, velho O bagulho meio que não salvou o que eu fiz, cara Ok Confirmar Ah, beleza Eu não confirmei Tá, aqui era só isso, beleza Uma coisa que eu tô... Que eu tô reparando bastante É que... Essa chavinha aqui Com esse emblema Só pega, tipo, itens É... Armamentos, tá ligado? Não vejo pegando coisa diferente E me leva pra onde? Pro altar Foi da onde? Foi daqui que eu vim? Foi Essa porta aqui só me abriu um... Um caminho... De boa Cemitério Aí eu acho que eu vou ter que ir pra casa do... Lutcher lá, mano Que é isso Bom, pessoal Vamos finalizar esse capítulo aqui Né? A gente... Conseguiu passar... Daquela parte... Da... Beneviento, né? Conseguimos pegar mais uma parte aqui... Da Rose Devemos uma boa destrinchada aqui... No cemitério Pegamos os itens... Pegamos aqui... É... Um... Poço... Várias coisas aqui... Matamos a galinha aqui em cima... Enfim... Tem algumas coisas pra gente ir ainda... Né? Inclusive usar essa chave aqui... Eu já passei... Numa casa que tinha... Esse... Entre aspas... Sei lá... Violão... Não sei o chaveiro do violão aí... Viola... Né? Enfim... Só tenho que achar ela pra ver o que que tem lá de bom... Mas... Isso vai ficar pra um próximo... Episódio, beleza? Queria agradecer a todo mundo que acompanhou... Espere o próximo... Porque... A gente adentrou tanto na história... Mas não desenrolamo nada... Estamos matando... Algumas... Famílias... Matamos duas famílias... Livetresco e a Benevento... Faltam mais duas... Mas... Não sabemos o que que tá rolando aqui ainda... Mas em breve... Saberemos com certeza... Espero vocês no próximo episódio... É nóis... Valeu...